Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Eu não iria me manifestar, mas é importante o posicionamento de cada um de nós parlamentares num momento tão crítico, tão difícil, e que não é de hoje, é recorrente, infelizmente, há anos que é a saúde e a educação na nossa cidade e no nosso país. Nós sabemos da extrema importância que tem, todo e qualquer pedido de informação é legítimo, até para que a gente, como fiscalizadores desse poder legislativo, possamos, de uma forma transparente e verdadeira, poder passar para os nossos munícipes quando esses nos questionarem a respeito desta situação. Não existe nada que não venha abonar e realmente colocar aqui em xeque o trabalho que muitos servidores do poder público, tanto esses da saúde como da educação e de qualquer área, tem se esforçado para entregar o seu máximo naquilo que é possível para a população. Essa que é a realidade. Temos excelentes profissionais, tanto da área da saúde, da educação, pessoas que, diante de todas as dificuldades que qualquer poder executivo passa nos dias atuais, Caxias do Sul tem sido uma referência, verdadeiro Lucas, de profissionais que têm buscado se especializar, se graduar, sempre buscando conhecimento para poder entregar o melhor à nossa saúde e à nossa população. Nós sabemos que o poder público tem certeza que gostaria muito que o exercício desse trabalho, dessa entrega profissional, fosse apenas por servidores públicos no que diz respeito à saúde das UPAs, tanto Zona Norte como Central. Por isso, então, esse modelo aplicado da gestão compartilhada, e já diz gestão compartilhada, que o município tem a responsabilidade jus ao compromisso destas empresas que ganharam esse processo licitatório para poder exercer um trabalho de excelência à população. E nós temos visto dois exemplos da UPA Zona Norte, com a gestão compartilhada pela Ux, a qual, em primeiro lugar, vereador Rafael, tem demonstrado comprometimento. E aí está a diferença. Quando existe um comprometimento da empresa, de um trabalho humanitário, de um trabalho de verdadeiramente fazer com que o coletivo, na sua total e completa situação, às vezes difíceis, no que diz respeito à saúde, tenha podido entregar à população um serviço de qualidade. Sabemos que não é o que a população ainda espera. Nós sabemos que existe falta de leito, nós sabemos que existe, às vezes, falta de alguns insumos. Nós sabemos que, depois desta pandemia que estamos atravessando, os insumos da saúde cada vez mais têm aumentado. Mas, conta a partida, nós vemos também uma situação complexa que a insaúde tem colocado em xeque a população de Caxias do Sul na prestação do seu serviço na UPA Central. Agora, imaginamos, vereador Renato, sou ali morador da Zona Norte, se com toda essa dificuldade, com todas essas responsabilidades, não estou aqui defendendo nenhum nem outro, mas eu fico pensando e imaginando o seguinte, que se apenas hoje tivéssemos somente a UPA Central, o que seria de Caxias do Sul? E é isso que é bom salientar, é isso que tem que ser colocado. Diante de todas as dificuldades, diante de todos os acertos e erros, o que seria Caxias do Sul se nós não tivéssemos essas duas UPAs? Então, o que nós precisamos? Diante desse novo estilo de gestão compartilhada, é de que o poder público, o poder executivo, volto aqui a colocar, ele tem a responsabilidade de reunir todas as informações daquilo que deu certo e deu errado e realmente entregar para a sociedade aquilo que é de melhor. E por isso, nós esperamos que haja de fato, vereadora Rose, uma compreensão nesse seu pedido e uma avaliação de tudo o que está acontecendo, porque Caxias do Sul não pode mais perecer no que se refere às pessoas procurarem as UBSs, procurarem a UPA e não ter o atendimento que elas realmente precisam. Muito obrigado, seu presidente. Obrigado. 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 Obrigado.